E a Tiger tem um baita conforto para fazer um desafio desse né, é uma moto aí que a galera utiliza realmente para fazer grandes distâncias, fazer grandes viagens E a Rally Pro ela tem piloto automático ainda né, isso me ajudou bastante na questão do ombro né, porque eu tenho o ombro fraturado, tenho um pino no ombro E o meu ombro dói né, ele dói um pouco ainda, e nesse trajeto todo de repente se não tivesse piloto automático seria muito mais sofrido para eu completar a prova Porque em vários momentos né, o meu ombro começava a doer, começava a queimar, começava a fisgar e eu ligava o piloto automático da Tiger e ia alongando né Conseguia pegar o braço direito aqui e jogar para trás, jogar para cima, então isso facilitou bastante né, isso ajudou muito, no meu caso né, me ajudou muito para completar o desafio a moto ter o piloto automático Mas claro, em função do meu ombro, é problemático né